Música Ai Senhor, quanta saudade Que eu tenho em minha mente e coração Ai meu Deus, minha vontade É de estar com o teu povo em oração Mas o tempo aqui passou Muitos dos meus companheiros se perderam Pois me gasta te agradecer Por eu não ter perdido a tua granta Pai, quanta saudade de estar com você Minha vontade é de viver Com a tua presença Com a tua presença Invadindo o meu ser Ai Senhor, aqui me derá Que se cumprisse o meu desejo aqui na terra Ai meu Deus, tuas promessas Já se cumpriram em minha vida muitas delas Mas o tempo aqui passou E muitos dos meus companheiros se casaram Pois me gasta só me esperar Pois eu sei que minha vitória chegará Pai, quanta saudade de estar com você Minha vontade é de viver Minha vontade é de viver Com a tua presença Tua presença Invadindo o meu ser Pai, quanta saudade de estar com você Minha vontade é de viver Com a tua presença Com a tua presença Invadindo o meu ser Com a tua presença Invadindo o meu ser No vício Sans Com a tua presença Invadindo o meu ser Invadindo o meu ser Obrigado.